Encontre o Emoji Repetido Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. E aí galera, no vídeo de hoje os jogos serão com os emojis e garanto que alguns não estarão nada fáceis. Vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva lá no Instagram da Incrivelmente Curiosa ou aqui nos comentários o seu nome e a palavra hashtag SalveIncrivelmenteCuriosa. O link do Instagram está aqui na descrição. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo pra galera que adora jogos e enigmas. Agora sim, vamos começar! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.